e Alô São João do Paraíso e toda a região. O supermercado estrela agora é supermercado Topazio, localizado na mesma rua, Jordelina Ferreira Capuchinho, quatro meia dois centro, ao lado da padaria Sabor Center. Inauguração no próximo dia vinte e sete de agosto de dois mil e vinte e dois. Venha viver esse momento especial conosco. Esse seu em fazer compra não precisa preocupar, o supermercado Topazio de tudo vai encontrar. Uma estrutura nova feita pensando em você, equipe preparada pronta pra lhe atender. E bora, bora, bora pro supermercado Topazio, o melhor atendimento, qualidade, preço baixo, com maior variedade, mais espaço e opção. Supermercado Topazio é o melhor de São João. Bora, bora, bora pro supermercado Topazio, melhor atendimento, qualidade, preço baixo, com maior variedade, mais espaço e opção. Supermercado Topazio é o melhor de São João do Paraíso. A direção do supermercado estrela, na pessoa de Edson, comunica aos clientes e amigos que a partir do dia vinte e sete do oito, para maior comodidade e melhor atender você, estará em novo endereço, em um espaço novo e mais amplo. E esse é o seu, o meu, o nosso supermercado. Pensou em fazer compra não precisa preocupado, supermercado Topazio de tudo vai encontrar. Uma estrutura nova feita pensando em você, equipe preparada pronta pra lhe atender. E bora, bora, bora pro supermercado Topazio, o melhor atendimento, qualidade, preço baixo, com maior variedade, mais espaço e opção. Supermercado Topazio é o melhor de São João do Paraíso. Topazio é o melhor de São João do Paraíso.